O Exame Nacional do Ensino Médio ocorreu sem nenhum problema este ano. Até ontem, essas eram as notícias em todo o país. Infelizmente, parece que não é dessa vez que o Enem ficará livre de polêmicas. Após as provas ocorridas no último final de semana, estudantes de Fortaleza constataram que os cadernos usados para preparar os alunos numa escola particular da capital cearense continham mais de 10 questões idênticas às da prova oficial. Grafia, gráficos e até a ordem dos itens era a mesma. Em um ato de indignação, um dos participantes do Exame divulgou o caso nas redes sociais, o suficiente para ganhar grande repercussão. Quando eu saí da prova, já vi muita gente do outro colégio comentando, que a questão era idêntica, só fez marcar porque já tinha feito o exercício antes. Aí hoje, quando eu voltei ao meu colégio, também estava todo mundo já comentando, quase todo mundo sabendo que o outro colégio tinha acertado todas essas questões. Aí eu cheguei em casa e fui conferir e me deparei com as questões idênticas. Não ter a certeza da segurança, da seriedade dessas provas, coloca em cheque todo o processo educacional. Se realmente configurado que escolas participaram ou pessoas participaram, você tem uma conjunção de crimes, do estelionato, da receptação, da falsificação de documento público, da formação de quadrilha, se tiver muitas pessoas envolvidas, obviamente, e o sigilo funcional. O nome disso, a tradução direta disso é vazamento. E se há vazamento, comprovado agora documentalmente, como a gente viu, a lisura do concurso está irremediavelmente comprometida. O que significa uma anulidade do próprio concurso que deve ser declarada imediatamente. Nós vamos, então, pedir as investigações competentes apenas para elucidar os detalhes que precisam ser elucidados. Agora, do ponto de vista do que nos interessa de imediato e que interessa aos candidatos, é que o concurso está viciado. O Enem já vinha perdendo sua credibilidade pelas experiências passadas, como o vazamento de informações pessoais de candidatos em 2007, 2008 e 2009, ano em que também foi constatado o roubo das provas da gráfica responsável pela impressão. Os problemas voltam a rondar o Enem no momento em que ele ganhava grande importância, sendo a principal forma para os alunos ingressarem nas universidades em todo o país, substituindo os vestibulares. Eu coloquei, infelizmente, antes do Enem ser feito, que da maneira como ele é realizado, da maneira como ele é implementado, sem a mínima segurança, ele não apenas convida a fraude. O Enem, como ele é realizado, ele é uma convocação à própria fraude. Acreditar em quem? A quem esses jovens hoje, aqueles que se dedicam, que estudam, entram à madrugada estudando, e vão acreditar em quem para entrar na universidade?